Vou apresentar a minha quinta sustentável. Vamos começar pela casa. A minha casa tem painéis solares, várias janelas e uma varanda. Vamos entrar. Esta é a minha sala e a minha cozinha. Para me entreter, leio livros. Este é o meu quarto. Eu como os vegetais da minha horta. Agora, vamos à minha horta. Obti água do solo para regar as minhas plantas. Aqui também plantei algumas plantações. Aqui temos a minha cerca de animais. Daqui obtenho ovos e carne. Aqui é a minha preserva de abelhas. Pois elas utilizam-se na polinização para a reprodução das plantas. E estão em vias de extinção. Por fim, tenho a minha rede para praticar algum desporto. E assim faço a minha vida todos os dias. Esta é a minha quinta. Espero que tenham gostado.